Olá meninas e meninos, tudo bem com vocês no vídeo? Hoje eu tô com a minha mãe. Oi pessoal. A gente vai jogar o que mamãe? Hoje nós vamos jogar Robots, Walter Park. Que bem, então vamos lá. Mas antes, produção, solta a vinheta. Então bora lá, mamãe, eu vou te mostrar aqui o meu mapa. Olha quanta coisa, 1 a 13 tabugãs. Que legal, eu gostei bastante, eu adoro o parque aquático. E também tem o shopping aqui que a gente consegue comprar uma coisa, só uma. E também a gente tem barco. Que legal, e a gente jogando, a gente vai ganhar moedinhas e eu quero comprar aquela mola, que é super legal. Mamãe, deixa eu te falar uma coisa, você vai precisar de 50 e a gente tá com zero. Então bora lá ganhar moedinha. Então, mamãe, eu conheço vários tubos que tem dinheirinho, então vamos lá no primeiro tubo, que tem jeito de duas. Então vem, me segue. Bora. Deixa eu aumentar aqui minha câmera, então vamos lá. Gente, a gente empurra, então é bem difícil. Às vezes, né mamãe? Ali é ela correndo, gente. Gostei do meu biquinino. Eu também gostei do meu. Eita! Aqui, olha pra cá. Eita, fui pro caminho errado. Eu tô esperando ela aqui. Aê, eu... Vamos lá. Pera aí, você me empurrou aqui. Não, mas quando abre o chat é meio difícil de andar, sabe? Rupi, pula. Mamãe, olha, pula pra você ver que estranho que a gente pula. Não, não, assim não. Olha aqui que a gente pula, como eu pulo. Será que é o resultado da minha perninha? A perninha do joguinho pequenininha. Certo. E qual posto agora que nós vamos primeiro? Esse daqui, ó. Vem, me segue. Ai, beijo. Mamãe, não, no verde não. O verde também tem dinheirinho. Esse daqui, olha. O roxinho. Ah, esse. Então libera as bolhas pra gente ir. Já chegou a duas bolhas. Na verdade, eu que separei. Sentou? Sentei. Bora lá. Ali, mamãe, só vai ver duas bolhas em cada cana. Ai, eu já caí. Nossa, que tombo. Mamãe, agora eu contou com 10. Você também? E eu? E 10 bolhas também. Agora põe. Agora me segue. Vem pulando quando você estiver na água. É, a gente consegue andar mais rápido. Adorei. Pra qual que nós vamos sempre? O verde. Olha o problema que a gente vai ter que subir a escada de novo. Mamãe, depois a gente vai nesse tubo colorido aqui dentro. Que ela achou que o corpo é um olho. Mas é muito legal. Que legal. Vamos lá então. Não, por dentro. Já tô subindo a escada. Estou indo atrás de você. Então, ele vai. Cai. Deixa eu mostrar aqui pra ver. Para. Não. Cai da esquerda. Já tô subindo aqui. Vou esperar a mamãe. Mamãe, só que nesse verde eu já vou sozinha. Porque o verde, ele é individual. Certo, mas espera aí que eu vou atrás de você. Eita, eu já fui sem querer. Você já foi? É que sem querer eu apertou o botão de andar. Tá bom, eu tô descendo agora. E ganhei moedinha. Tô com 20. Uuuuh. 20 moedinhas. Mamãe, agora o próximo tubo é aquele colômetro que eu te falei. Vamos subir a escada de novo. Então, até agora. 20 moedinhas. Mas depois, mãe, a gente vai... Mais uma vez que você tá nesse tubo colorido, agora a gente vai, a gente vai ganhar 30 moedinhas. Depois, mais outro tubo. 40. E depois, só mais um. Mais uma moedinha a gente ganha. A gente vai lá no shopping comprar a nossa bola. Eu ainda tô na dúvida de qual tubo água que eu achei mais legal. Agora é este. Vamos no preto. Eu fui. Uuuuh. Mamãe, fica em câmera muito legal. Uuuuh. Olha que legal. Uuuuh. Uma parte é transparente, é muito legal essa parte, transparente. Uuuuh. Espada quátil é muito legal. Mamãe, tô com 30 moedinhas. Pau, 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 pau. Mamãe, eu acho que você vai ter... Eu não ganhei nenhuma moedinha. Você desceu na frente e pegou todas as moedinhas. É, mamãe, não tive uma ideia melhor. Que tal agora a gente subir a escada de novo e a gente vai lá? Quer dizer, a gente não vai subir essa escada. A gente vai subir e agora de outra escada. Essa escada aí, mamãe. Onde eu te dou? É. Certo. O que você prefere? Praia ou parque aquático? Mamãe, eu não sei. Os dois são gostosos, mãe. Muito bons, dois. Eu adoro e poupa parque aquático e eu também adoro pra uma praia. Mas qual você prefere? Aperta agora pro céu? Ai, eu não tô me duvidando, dúvida que não é. Agora não precisa falar então, já que você não dá pra escolher. Os dois, pode escolher os dois? Pode. Mamãe, agora eu vou nesse seu sujeito aqui. Já fui briscada. Mamãe, ele tem sim moedinha. 40 moedinhas. Eu vou nesse cano de novo. Vou de novo. Mamãe, chama a moedinha, dá pra você vir. Uuuuh. Só ganhou. Caí lá nas suas pernas. Sim, mamãe, vamos nesse de novo. Isso é muito legal. Legal. Vamos de novo. Mamãe, você viu aquele de baixo da água? Sabe aí? Gente, minha mãe não sabe nada sobre isso. Essas coisinhas. Por quê? Você tá? Eu tô indo pro tubo, ele é azul de novo. O azul desceu mesmo? Sim, ele é muito legal. E aquele colorido? A gente não foi naquele colorido ainda. Qual? Não tem um colorido do lado de lá. É o vermelho, o amarelo ou o azul e o branco? Não, não, não. Todo colorido. Ele é azul, rosa, verde. Ah, tá. Pro lado de lá. Ali, ó. Fica pra direita. Já tô superescada. Eu acho que eu achei ele bem legal. Vamos lá conhecer ele também. A gente passa um pouquinho de hoje. Eu acho que eu já fui em Mary. Eu acho que eu tenho dinheiro. Você tá olhando ali outra vez? Eu acho... Mamãe, eu já fui faz muito tempo. Eu não sei se tem dinheiro, não lembro. Ah, mas tá bom. Não precisa só por causa da moedinha não. Vamos ver aqui. Tá muito legal. Muito divertido. Eu vou te esperar pra gente tentar ir juntas. Não. Já que eu tô com 40, só falta uma. Eu vou deixar você ir primeiro. Pode ir, mamãe. Já que você tá com 30 moedinhas. Uou. Fui. Quando você chegar no final, fala. Eu tô indo de cabeça pra baixo. Meu Deus, gente. Comi na telinha delas a vez. Tem moedinha? Foi a primeira... É, agora eu fiquei com 40 moedinhas. Foi a primeira vez que eu desci na net. Não tem. 50 moedinhas! Mamãe, agora você pode escolher o túmulo pra você... Nossa, olha aquele vermelho com amarelo. Eu quero ir. Tá, então bora lá. Olha lá, uma parte dele que é transparente. É, então vamos subir a escada. Mamãe, agora a escada é diferente. É, aqui não. Eu tô indo pra lado errado, então. É a mesma escada dessa aí que a gente acabou de subir. Ah, sim. Então vamos subir de longe. Mamãe, eu vou esperar você dar 50 moedinhas. Pra gente comprar lá juntas. Tem um, porque ele tá lá na ponta de lá. Depois eu quero ir dele. Ele é de boy, a gente pode ir juntas. Se for o que eu tô aprendendo. Se for o que eu acho que é... Eu acho que... É... É, dá pra gente ir três... Tipo... Sabe aí, mamãe. Quer ajuda? Quer ajuda? A bonequinha agarrou, gente. Eu vou mostrar pra vocês. Eu sou maldosa. Olha, gente, olha ali, ó. Tô subindo o corrimão. Tô vendo. Eu gosto de adrenalina. Uh, chegou! Qual que você quer, mamãe? Mamãe, esse azul... Deixa eu falar. Esse azul e branco aqui, olha, ele tem dinheirinho. Pode você primeiro, eu tenho dinheiro que eu fiz. Vai. Esse aqui? É. Pode ir. Minha boneca tá indo de joelho. Uh. Nossa, coitada, ela levou... Pegou dinheirinho. Mamãe, esse tubo é ele, esse, esse. É difícil de pegar o dinheiro, porque eu nem consigo pegar o dinheiro. Vamos em outro. Vamos em outro. Porque eu nem consigo pegar esse dinheiro. Mamãe, qual que você quer? Qual que a gente ainda não foi? O roxo a gente já foi? Não. Então vamos lá, o roxo. Qual que é o roxo? Vamos subir a escada lá em cima e a gente resolve. Espera aí, espera aí, mamãe, ó. Vem cá na minha telhinha pra você ver. Qual é o roxo? Esse daqui? É, esse aí, esse aí. O número 6. Tá, então vamos no número 6. Tá bom, deixa eu ver. Mamãe, o número 6, ele parece que é... Mas aqui também tem um tubo roxo aqui. Tá, é esse tubo roxo lá perto do colorido, olha, que tá aparecendo na sua tela. O primeirinho. Ah, então vamos lá. Vamos lá. O número 6 é um tubo, é diferente do que você falou agora. Ah, não. Espera. Mas quando você conseguir seu dinheirinho final, eu vou te levar lá no shopping. É que tem um lugar laranjinho onde a gente coloca o nosso biquíni. Hum. Que é... Vem cá. Fica aí, tu riu nisso. Que ele... Eu tenho nome de shopping, mas ele não é um shopping, a gente ganha de graça. Entendi. Agora eu vou ficar devagarzinho pra vocês juntos. Roxo avante. Mamãe, o vermelho também é bem alto. Eu não sei se o vermelho... Ah, vamos no roxo primeiro. Outra hora a gente vai no vermelho. E eu quero ir naquele de boia. Olha, o vermelho é mais alto ainda. Olha, tem que subir mais escada. Mas deixa eu ver se aqui tem dinheirinho. Acho que tem. Vamos ver, Niki. Gostei. Parece que tem mais... Você vai primeiro, mamãe, porque você tá com 40 moedinhas. Aí você tem que ganhar dinheirinho. Nossa, quase que eu caí fazer escada. Meu Deus. Vai, padinha. Fui. Quando chega no final, me fala. Tem moedinha. Chega no final, mamãe? Acabou aí. Chegamos ainda. Não cheguei não. Meu Deus, eu já fui. Não ganhei moedinha. Ganhei 100. Eu tô com 60. Carguei. Mamãe. Cheguei no final. Mamãe, cheguei também. Devemos dar a cena na água. Eu fiquei sentada no final da água. Olha, eu tô nadando peito. Olha, você nada peito bem. Agora pula da água. Depois eu vou trocar essas perninhas, gente. Tá meio feinha. Porque ela pula de um jeito muito legal, mas... Eu posso trocar ela. Qual que nós vamos dar? Mamãe, eu acho que a gente pode ir no shopping. Então, para lá? Vamos lá. Então, para lá, para lá. Mamãe, cadê pra você primeiro? Cadê você? Chegando. Mamãe, também tem outro lugar ali, que é bem legal. Para depois eu te levar, ver se você vai ganhar algum dinheiro. Tá certo. Gente, não se importem com a tida lá atrás, sabe? É a nossa cachorrinha melzinha, que tá brinhando com os cachorros. Como é que você tá, hein? Não sei, estou... Ai, gente, fica quieta, fica quieta. Mamãe, vem cá, que eu vou te levar. Fica quietinha. É lá, ó. Eu achei, não é não? Vai, vai, aí, ó. Vem cá, que eu te levo. Vai até a Júlia. Certo, vou até a Júlia. Júlia, cadê você? Aí, vem cá. Me espera, me espera, me espera. Tô na cadeira aqui que eu prendi ela. Vem cá, aqui, ó. Mãe. É a Júlia. Agora, você clica aqui, ó, em cinquenta madinhas. Aqui, ó. Aqui, mamãe, eu sei muito, não. Eba, mamãe. Agora, eu tô com dez madinhas. Sabe que eu tô com dez, mamãe? É, mamãe, você tá com zero e eu tô com dez porque eu tava com sessenta madinhas, entendeu? Sim, você tem mais do que nem. Agora, a gente pode ir naquele tubo que você queria, de triplo? Vamos, vamos lá no tubo de boia, vai. Mamãe, só que... Olha lá o tamanho dele, ele parece muito legal, Alice. Deixa eu te falar uma coisa. Eu acho... Peraí, só deixa eu ver uma coisa. Vê se esse daqui, olha. Esse mesmo, olha que legal que é o tamanho dele. Não, mas esse daqui, olha, é só de uma boia. Ah, mas vamos lá, parece ser mais divertido. Mas eu acho que tem verdade de três várias pessoas. Mamãe, agora eu vou te mostrar uma coisa tão legal de ter boia. Esse coisinho aqui, na verdade. Que é a molinha. Aí, pula, e a gente dá pra pular aqui, ó. E... Deixa a bolsa pra lá. Nossa, agora tá fácil, hein, que eu caia da escada, Alice. Não, mãe, você não vai cair de jeito nenhum. Então, vamos lá naquele, tomou água, porque eu acho que ele é o mais divertido, o maior de todos. Olha, na verdade não é o maior de todos, pode ter mais. Mamãe, eu acho que a gente... Cadê? Acho que foi na escada errada. Peraí. Pula aí, pula, 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 pula. Você vai cair no lugar certo. Na escada dele, na escada dele. Na chamada da escada. Vamos subir. Yuppie, yuppie, mãe. Yuppie, yuppie, yuppie. Subindo, subindo, subindo. Subindo, subindo. Olha o tamanho dele, mamãe. Mamãe, eu tô lá na escada aí. E eu vou te falar que a gente, de novo, está na escada. Esse não é o tubulho que eu queria ir. Qual que era? Ele tá do lado de lá. É o roxo? Não. É aquele lá embaixo, lá, ó. Não, é esse. Aqui. Aqui. Oi, verdade. Mamãe, espera as duas meninas irem pra gente ir juntas. Júlia, desce, Júlia. Lari, pode descer. Nós estamos na fila. Pode deixar ela ir sozinha. Ó, a Lari saiu. Será que ela desistiu? Mamãe, eu não gosto muito desse porque ele solta boia às vezes. Mamãe, rápido. Ui, eu fiquei pra trás. Eu perdi a boia. Mamãe, vai, 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 vai. Mamãe, acho que a boia nunca foi voltando. Também, acho que não. Eu vou tentar ir até a boia. Vai, vai. Porra atrás da boia. Mamãe, a luz sumiu. Pode? Ah, uma boia aí. Uma boia aí. Desceu, foi duas pessoas. Eu passei com você, não. Ah, eu fiquei pra trás. Você também? Não, eu saí da boia. Eu também já perdi a boia faz tempo. Bati em você. Meu Deus. Não tivemos diversão. Mamãe, tá vindo uma boia. Volta, volta, volta. Volta pulando, volta pulando, volta pulando. Boia. Ai, passou. Tenta pegar ela. Ai. Consegui, consegui. Mas eu tô... Eu preciso ficar mais pra baixo. Tô presa. Vem pra ter um grande boia. Mamãe, a gente saiu dessa boia. Ai. Perdemos a boia de novo. Ai, que legal. Aqui dá, gente. É o final. E nasce, depois a gente volta. Vamos, meu Deus. Aqui é esse tubo roxo, mamãe. Vem cá. Tô no tubo secreto aqui atrás. Tá cheio de gente pulando. Mamãe, eu vou nesse tubo secreto aqui atrás. Tô chegando. Você tá andando em cima do tubo lá, mamãe. Tô tô. Mamãe, vem. Quanto aninho? Vou esperar. Mamãe, eu vou pegar a minha molinha. Cadê você? Vem. Tô indo atrás. Cheguei. Pega essa molinha que a gente vai pular becha. Pula, 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 sapinho. Pula, pula, pula. Pula, senhor sapão. Você vai caixar por cima. A gente tá chegando. Eu tô por dentro do túnel. Ah, é legal também, gente. Mãe, aqui é mais difícil. Então você tem que ficar pulando no finalzinho. Aqui, ó. Pera aí que eu vou pular. Pega a sua mala, viu? Você caiu? Caiu. Mamãe, eu vou subir pela escada mesmo. Esse tubo roxo. Eu tô preso dentro do túnel roxo. Mamãe, tipo, me dá a olhar. Tenta sair do... Tô saindo, tô saindo. Mamãe, você vai nascer e colocar seu biquíni de novo. Ah, eu vou sair aqui. Cadê? De algum jeito. Aí depois... Aí depois, quando você sai, você pode descer pelo tubo, viu? Que eu vou te encontrar lá... Lá num lugar muito legal. Que parte do... Coisa roxo. Tá bom. Aqui, ó. Deixa eu te mostrar. Olha na minha telinha. Aqui, ó. Tá? Tá. É que aqui tem um lugar muito legal. Tá, eu tô aqui embaixo. Aqui, ó. Legal? Hum, que legal. Vamos tentar pular naquele círculo, mas acho. Então. Mamãe, aqui tem um momento de um tabogacinho muito legal. Espera aí que eu tô perdida aqui. Tô subindo, tô subindo, tô subindo. Tô subindo. Tô subindo. Que legal. Mamãe, aqui também tem um acumulador pra gente pular. Enquanto a gente... Olha aqui. Espera. Deixa eu ver se que eu vou chegar lá. A gente pulou. Que altura que você tá pulando? É. Não, não. Não tem uma altura, não. Eu vou tirar minha mala pra gente ver que altura. Espera aí. Ah, mamãe. É, com a mala maior. A mala deixa pulando mais alto. Eu tô aqui embaixo, sabe? Cadê você? Sabe aí? Dá pra subir aqui, deixa eu ver aqui. Tá chegando, tá chegando. Eu vou escorregar. A gente vai me escorregar junto. Cheguei. Tira sua mala. Tá, tira. Vamos? Coloca a câmera de primeira pessoa. Um, dois, três e um. Foi. Tem uma modinha. Mamãe, deixa eu ver a minha telinha. Você prepara? Olha que legal. Vamos lá naquele, naquele, naquele taladinho aqui, ó. Tá, antes eu vou lá pegar a moeda que eu não peguei. Eu vou lá pegar a moeda. Eu vou lá pegar a moeda. Ai, misericórdia. Consegui. Yuppie, moeda. Mamãe, eu tô subindo uma louca aqui. Eu tô na rolazinha. É um negócio que parece um homem. Eu sei o que que é. Mamãe, eu também tô aí. Mamãe, saque aqui. A menina também me empurrou. A menina me empurrou, mamãe. Tô, obrigada. Vem, vem, vem. Pula, pula, pula. Mamãe, a menina tá bugada total. Mamãe, eu tô muito boa nessa. Eu tô pulando igual uma louca. Pula, 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 pula. Mamãe, eu tô muito boa nisso. Ó, olha eu tô com a mola. Você tá com a mola? Não. Eu tô com a mola. Eu vou tirar a mimola. Porque eu vou colocar a mimola. Nossa. Olha a altura. Mamãe, vamos naquela baleia juntas vermelha? Depois eu quero ir em outro lugar. Vamos esperar que eu abri o chat. E quando a gente abre o chat? Eu consegui ficar em cima dela. Eu também vou ficar porque eu não agenteado. Espera aí. Sabe. Yuppi. Não dá pra sentar, não? Não. Mamãe, vamos nessa brincada aqui. Deixa eu ir até pra você ir comigo. Pode. Tchau. Yuppi. Ah, não é tão legal? Mamãe, já sei. Vamos brincar de pula, pula naquele outro. Escorregador. É onde? Nessa coisa aí. É muito mais legal. Escorrega pra você ver. Eu tô presa aqui em cima. Desce daí. Escorrega aqui. Yuppi. E a gente vai sentar lá no fundo do mar. Da vizinha. Não, isso não é da vizinha não. É da vizinha? Pra mim não. Mamãe, vamos nessa pula roxa aqui? Vamos. Eu vou colocar minha mola pra pular muito mais alto ainda. O que que houve? Voltou? Voltou. Minha internet, minha coisa esbugou todo. Ah, bem. Uma daga só mala. Uma daga só bola. Uh. Vamos lá. Tive o melhor. Parkour. Vamos fazer parkour. Tem que ficar lá. Não é muito legal. Ah, não é muito legal. Mamãe, quando... Tá fulgando muito. Vamos lá. Olha, quando você cai dentro da v, você vai ter que começar tudo de novo. Infelizmente. Aí você tem que começar lá naquele escorregador. Tchau. Meu Deus. É, eu tô conseguindo. Eu não vou cair. Eu não vou cair nenhuma agora. Eu vou gravar a vez. Ui. Nossa. Agora você vai ter que começar lá no teu escorregador colorido. Viu, mamãe? Eu já fui para você aqui. Eu achei... Eu achei... Legal. O jogo. Eu sei que é um pouco triste. É bem triste. Mamãe, será que é uma coisa que eu vou fazer o parkour inteiro? Vai, você tá conseguindo, hein? Vai querer pressionar o escorregador. Sobe, 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 sobe. Ai, que arreio. Vamos lá, gente. Tá sumindo aqui a rampinha toda de novo, gente. Que triste. Mamãe, vamos fazer um combinado? Vamos naquele barco? Vamos lá no barco. Mamãe, eu tô te esperando na nele. Já fui pra lá. Eu sei que é. Vamos lá no barco. Mamãe, tem uma coisa que eu já fiz aqui no barco. Mamãe, vem cá que eu aparei o barco pra você. Vai rápido, tem uma menina aqui. Que aí ela pode colocar de volta. E aí, o que a gente tem que fazer? Você quer nos pegar a frente? Pera aí. Vai rápido, sobe, sobe. Mamãe, eu caí do barco. Fizmente, a pessoa já soltou o barco. Ah, o barco fica balançando. Ah, a pessoa soltou o barco. Ah, caiu no barco. Tenta subir. Subiu, conseguiu. Subi. Mamãe, vem cá na frente comigo. Vem. Acho que eu sentei. Sentei. Eu também sentei. Vem cá, aqui na frente. Como que eu levanto? Clica no botão de levantar. Mamãe, tira a mão. Sentei. Aqui na frente. Ah, menino sentou. Tudo bem. Ah, fica bem lá atrás de você. Ah, mamãe, eu venho para o barco. Coloca de volta. Se eu perder o barco, tudo bem. Não, fica aí, ó. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o like. Deixe o like. Se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.